Sejam muito bem-vindos à nossa consulta live sobre alimentos construtores pra você começar a vencer a síndrome fúngica. Pra você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre encontrará conteúdo sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve o estilo de vida saudável para a sua imunidade funcionar do jeito certo e você ter, claro, a estética saúde que você deseja. Sejam muito bem-vindos e vamos, contudo, falar sobre os alimentos construtores. Então, é claro que pra você vencer a síndrome fúngica exige todo um entendimento dentro de um passo a passo que precisa ser entendido para ser aplicado. Aquilo que a gente não entende, a gente não sustenta. A gente não consegue manter isso na nossa vida. Então, por isso que muitas vezes as pessoas começam certos tipos de tratamentos, vai buscando informações aleatórias de diferentes condutas. Então, ah, eu quero tratar isso, quero tratar aquilo, quero tratar várias coisas ao mesmo tempo e não segue um passo a passo organizado. E aí junta várias informações, várias condutas diferentes e não chega em lugar nenhum, tá certo? Então, assim, se o seu objetivo é vencer síndrome fúngica, aqui o conteúdo é voltado pra isso. E é claro, consequentemente, quando eu coloco meu corpo pra funcionar do jeito certo, eu tenho resultado estético. Porque a estética é uma consequência de um corpo que está funcionando bem. Sobra nutrientes pra beleza? Porque a beleza é a sinalização. Beleza, claro. Quando eu falo beleza, isso, biotipo, individualidade, existem diferentes tipos de beleza, tá certo? Isso é beleza pro perfil estético do corpo, da composição corporal, enfim. Isso daí é individual. O que eu digo em relação estética é aquilo que você visualiza e você vê que está saudável. Então, eu estou com uma pele que não está adoecida, estou com um cabelo que não está adoecido, estou com as unhas adequadas, bonitas e assim por diante, tá certo? Estou com a digestão funcionando adequadamente e aí tudo flui bem, tá certo? Então, vamos, contudo, conversar sobre os alimentos construtores. Pra quem não sabe o que são os alimentos construtores, nada mais é do que são os alimentos que ajudam a formar o nosso sistema imunológico e a nossa massa muscular, a nossa massa magra e tudo aquilo que é constituído, que precisa de construção no nosso corpo. Ou seja, basicamente tudo, porque tudo no nosso corpo é trocado. Então, a gente troca cabelo, a gente troca células da pele, a gente troca células da boca, tudo. Em algum momento, agora, o seu corpo está trocando alguma parte do seu corpo, está regenerando. E pra regenerar, exige que eu envie, né? Então, pensando, está reconstruindo aí, você está fazendo uma reforma na sua casa, então, pra que essa reforma fique adequada, você tem que enviar os materiais pra que essa reforma aconteça. No seu corpo é a mesma coisa. Então, para o seu sistema imunológico ser responsivo, então, ele conseguir eliminar supercrescimento de fungos, é insano achar que passar algo ou tomar algo sem fazer mais nada, e isso vai me trazer a resposta que eu desejo, isso vai me trazer a saúde que eu desejo, isso vai me trazer um corpo funcionando do jeito certo, isso vai fazer com que o problema não volte. Então, você que está aqui, você está saindo desse nível de inconsciência, que talvez você estava ou já esteve em algum momento, e já está subindo o degrau pra entender que qualquer momento da sua vida, que houver a necessidade de regeneração, de recuperação, porque você está adoecida, você tem que dar atenção à terapia nutricional. Você tem que cuidar de você. Isso ninguém vai poder fazer por você, exceto se você estiver numa UTI acamada. Se você não está lá, se você está na sua casa, você é responsável por isso. E você vai se tratar de forma carinhosa, claro, com as informações corretas, mas não deixando a vida te levar. E não esperando que alguém faça isso por você, porque ninguém vai poder fazer isso por você. Eu posso te guiar, te dar as informações, mas você precisa aplicar. Tá certo? Vamos com tudo, então. Então, se você tem dúvidas sobre os alimentos construtores, coloca aqui. Hoje, pra quem não sabe, está tendo a reabertura relâmpago do método Você no Controle. Então, tem todas as informações pras pessoas que estavam indecisas, então, mas pras pessoas que querem mesmo resolver isso, querem, agora eu vou tirar isso do papel, eu não vou ficar mais assim, eu não vou ficar mais com esses sinais e sintomas. Então, se você está decidida pra isso, tem uma condição especial e o link está no perfil com as informações, tá certo? Quando acabar aqui a explicação sobre os alimentos construtores, eu tiro as dúvidas de vocês contar isso também, tá? Aí vocês colocam as informações aqui sobre dúvidas sobre entrar no método Você no Controle e dúvidas sobre alimentos construtores, que é o nosso objetivo aqui, a nossa conversa de hoje, tá certo? Lembrando, reforçando que um conteúdo aqui isolado não te faz vencer síndrome fúngica. Isso aqui é um despertar, um empurrão pra você subir um degrau a mais no seu nível de consciência do que você precisa fazer pra se cuidar e pra vencer o quadro, tá bem? Então, vamos lá. Alimentos construtores, deixa eu anotado aqui algumas informações pra não esquecer de falar nada pra vocês, porque eu vi que esse conteúdo surge muita, muita dúvida. Então, primeiro você tem que prestar atenção nos sinais e sintomas de que está faltando alimento construtor na sua rotina. E quando eu digo está faltando, pense o seguinte, não é só a... O nosso corpo, ele não só precisa no dia que eu presto atenção mais no meu sistema imunológico porque eu estou sentindo os sintomas. Ele precisa disso todos os dias, seja feriado, final de semana, qualquer momento aí da sua vida. Então, está de férias, está numa festa. Ele precisa desse alimento construtor que hoje é o tema, claro que precisa de vários outros nutrientes, mas precisa dos alimentos construtores pra que tenha essa regeneração, tá certo? Então, se você é uma pessoa, veja se você tem algum desses sinais e sintomas aqui, tá? Se você percebe uma flacidez que está piorando demais com o passar do tempo. Não quer dizer, gente, que a gente vai envelhecer, que a gente precisa ter flacidez muscular. A gente vai ter uma flacidez na pele, isso é natural. A minha pele não é a mesma pele de 15 anos, claro que não. Mas flacidez muscular é diferente de flacidez da pele. Então, você vai prestar atenção. Se você está perdendo tônus muscular, então aquela pessoa que reclama, ah, eu mesmo consigo ganhar peso, porque você está desnutrida. Você não está ganhando peso porque você está desnutrida. Então, é essa a questão. O seu tônus muscular, a sua massa magra, não está recebendo nutrientes suficientes pra você ganhar volume muscular. E ganhar volume muscular não é ficar grande. Eu tenho volume muscular e não sou grande, tá? Volume muscular eu pego e eu sinto o tônus muscular e não fica tudo balangandando. Nem eu disse essa palavra até. Não fica tudo balançando. Então, eu sinto ali o meu corpo, opa, está ali com uma condição saudável, que eu percebo que a massa magra está protegendo a minha massa óssea e que, consequentemente, isso me traz estética também. Porque é isso que nós desejamos também, né? Muitas pessoas não querem o corpo ali sem o tônus muscular. Você vai prestar atenção também em relação à concentração de gordura do teu corpo. Então, você está estocando mais gordura com o passar do tempo, principalmente na região abdominal. E se você é uma mulher que tem muita gordura na região do quadril, principalmente, presta atenção nisso. Porque quando você for entrar na menopausa, essa gordura sobe. Porque você diminui os seus níveis hormonais pra procriação, pra ter bebê. Então, essa gordura que está sobrando na região dos seus quadris, ela tende a subir e ela vai parar na barriga, tá? Então, observa se essa concentração de gordura está aumentando. Outro ponto. Infecções... Está anotado aqui, por isso que eu estou olhando, pra não esquecer de falar nenhum ponto pra vocês. Infecções de repetição. Então, a pessoa que vive adoecendo. Então, vive com sinais e sintomas de que precisa usar alguma medicação pra se recuperar. Medicação, ela interrompe um ciclo de adoecimento, mas ela não regenera e não recupera. E isso é uma sinalização de que está faltando alimentos construtores aí na sua rotina, tá? Então, eu vou falar os pontos todos aqui pra vocês. E depois a gente entra na parte prática, que é a parte da alimentação, pra você ver se você está fazendo a distribuição do jeito certo. Força. Então, a pessoa que não consegue evoluir em termos de força, de resistência. Então, tem dificuldade, às vezes, de pegar até uma sacola. Isso é uma sinalização de que tem alguma coisa muito de errada, tá? Claro que nós precisamos do cavaleirismo de homens e tudo mais, mas nós temos que ter a massa magra pra poder agachar, pegar peso, sim. Nós podemos e temos que ter essa força, tá? Então, presta atenção nisso. Questão de disposição, fome frequente. Então, a pessoa que está sempre com fome, tá? Então, faz as refeições e percebe ainda não na tome a fome. Isso é uma sinalização de que talvez naquelas refeições anteriores está faltando alimentos construtores, tá bem? Está faltando aquilo que faz com que te traga saciedade. A saciedade, ela vem através de dois pontos. Gordura e proteínas. Além das fibras, claro, dos alimentos reguladores. Se a minha refeição está pobre, em termos de distribuição ali desses nutrientes, né? Se eu como, por exemplo, uma tapioca sem um recheio, por exemplo, isso não vai matar a minha fome. Então, falta alimento construtor ali, tá certo? Sem recheio, eu digo, ah, passo lá uma camada de requeijão, passo a manteiga. Isso não é suficiente. Isso não é um alimento construtor, tá? Não é suficiente para a sua imunidade. Não é suficiente para a sua saciedade. Não é suficiente para a sua pele. Não é suficiente para o seu cabelo. Não é suficiente para a sua beleza. E não é suficiente para vencer um quadro de síndrome fúngica, tá certo? Não é comer mais grandes volumes. É comer melhor. É comer aquilo que você gosta, distribuindo do jeito certo, tá? Então, distribuindo o que eu digo no momento que você tem fome. Você não é obrigado a comer quando você não está com fome. Agora, uma pessoa que vive sem fome ou vive com fome demais, os dois extremos estão errados. A pessoa que vive sem fome, pode ser que ela tenha um problema intestinal e não vai no banheiro todos os dias. Então, ela vive sem fome. Nunca ela está com fome. Porque ela não evacua. Ela não libera aquilo que ela comeu. E a pessoa que está sempre com fome, isso indica que, bem possivelmente, a distribuição de alimentos construtores está faltando. Tem algo de errado. O excesso de fungos ali pode estar roubando energia dessa pessoa, além de outros micro-organismos indesejados que podem estar crescendo no corpo dessa pessoa que está desnutrida, tá certo? Então, entendido essa parte dos sinais sintomas, vamos pensar aqui na questão da absorção. Quando você come proteínas, que são os alimentos construtores, qualquer tipo de proteína, qualquer tipo de carne te fornece proteína. Qualquer tipo de leguminosa, então o grupo do feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico te fornece proteína, tá certo? E tem também os vegetais, os outros alimentos que fornecem partes da proteína. O alimento, tem alimentos que tem pedacinhos de blocos, vamos supor, estou construindo uma parede, tem os blocos da parede e tem alimento que me fornece a parede inteira. Tem os dois grupos. E eu consigo viver super bem com os dois grupos, fazendo essa distribuição. Por isso que não tem problema uma pessoa ser vegetariana, como não tem problema a pessoa comer carne. Nos dois quadros, a pessoa consegue vencer a síndrome fúngica. Mas eu preciso pensar na minha obra. Então, a minha casa está sendo construída, reconstruída, todos os dias. Então, nessa reconstrução, nessa regeneração do meu imóvel, da minha casa, qual é a matéria-prima que eu estou fornecendo para essa regeneração? Um biscoito de polvilho vai regenerar a minha obra-prima? Um biscoito de polvilho isolado? Então, eu estou dando um exemplo aqui, não quer dizer que não é para comer o biscoito de polvilho, mas é que no nosso encontro que a gente teve das bem-nutridas, falaram bastante de negócio de polvilho, eu fiquei com isso na cabeça. Por isso que eu estou dando esse exemplo aqui, tá certo? Então, esse pensar, essa linha de raciocínio, eu estou ensinando vocês a pensarem sobre o corpo de vocês para que vocês tenham autonomia sobre isso e para que dentro de um passo a passo para você vencer a síndrome fúngica, quando você estiver lá aplicando, quando chegar o seu momento de despertar, que inclusive pode ser hoje, você, opa, eu entendo e eu tenho autonomia e eu aprendo a ter liberdade nutricional. Eu não fico presa num consultório de eu ficar indo mês a mês sem nem entender o que eu estou fazendo. Em algum momento, você tem que assumir o controle disso. Caso contrário, você fica sempre refém de alguém, de alguma pessoa para te passar uma informação que você não entende, que você volta para casa e se perde e aí você fica num ciclo, aí muitas vezes, de adoecimento, tá certo? Então, a mistura das proteínas, quando a gente pensa em absorção, dependendo do que eu coloco no meu prato, da composição ali, a mistura de proteínas com outros alimentos de difícil digestão, pode fazer com que essa proteína não seja muito bem digerida. Porque o sistema imunológico, quando ele está enfraquecido, demanda mais energia do nosso corpo para esse processo de recuperação. E quando eu falo energia, eu falo de nutrientes. E aí, quando eu envio um alimento que é de difícil digestão numa fase que eu estou adoecida, que eu estou enfraquecida, eu estou dificultando o processo. Aí você fala assim, mas carne não é de difícil digestão? Depende com o que você vai misturar essa carne. Depende da composição. Você concorda que é muito mais fácil eu digerir um bife do que eu digerir um bife à parmegiana? Não é que um alimento é problema e o outro não. É questão de facilidade de digestão. Você imagina uma pessoa que está internada ali no hospital, eu vou lá e chego com ela com uma feijoada e uma sobremesa, uma torta com vários ingredientes. Então, vai ovo, vai leite, vai castanha, vai amendoim, vai várias coisas ali naquela torta. Então, ela come a feijoada e ainda come essa torta. E ela está numa fase de recuperação do sistema imunológico dela. Como ela vai fazer a digestão de tudo aquilo de alimento e ainda sobrar energia para o corpo para reconstruir aquele sistema imunológico para combater o supercrescimento de fungos, vencer a síndrome fúngica. O processo fica difícil. Então, a gente foi ensinado a comer para matar a fome. Está tudo certo. O caminho é esse mesmo. Mas, quando eu me coloco numa condição de adoecimento, porque todo o adoecimento tem a nossa responsabilidade em algum momento, a gente deixou de se cuidar ou a gente percebeu, a gente achava que estava se cuidando e não estava se cuidando. Está certo? Então, quando a gente entra na fase do adoecimento, é um momento de aprendizado para eu não voltar para aquele mesmo problema. Então, no processo de digestão é a mesma coisa. Por isso que a pessoa, às vezes, fica perguntando, mas eu posso comer isso? E coloca lá na caixinha de pergunta. Ela não consegue perceber se ela digere bem aquele alimento, se a pele dela responde bem àquele alimento, se a combinação daquilo que ela colocou no prato dela, ela está conseguindo fazer a digestão daqueles alimentos. ela não consegue perceber aquilo porque ela nem consegue entender o que está ali na composição, porque ela não consegue diferenciar alimentos construtores dos alimentos energéticos, dos alimentos reguladores. Esse aprendizado precisa ser adquirido. Está certo? Assim como você aprendeu a ler, escrever, a se comunicar, a construir a sua família, a ter a sua profissão, o aprendizado com a comida também precisa ser exercido. Está certo? Então, absorção. Cuidado aí dependendo da composição daquilo que você está fazendo, porque nem tudo que você come garante que seja absorvido. Excesso de alimentos juntos, muitas coisas juntas, faz com que você tenha dificuldade, tá, de ter esse processo digestivo. O pensamento é simples, não tem nada de difícil, é que não complica. É excesso de mistura. É o exemplo lá que eu dei de você comer uma baita sobremesa com vários ingredientes que vai nessa sobremesa, comer uma feijoada ou comer um parmegiana e você está num processo de recuperação, de restauração. Isso não facilita o processo. Isso não facilita. É diferente de eu comer, ah, eu estou comendo aqui a minha carne com a batatinha inglesa, um purê de batata, um legume refogado. Entendam? Olha só o valor disso que eu estou passando aqui para vocês. Isso aqui é a pontinha do que precisa ser feito para você vencer a síndrome fungica e que não é difícil. Vocês estão entendendo, certo? Coloca aqui nos comentários se você está entendendo de fato essa parte dos alimentos construtores. Mas exige todo um passo a passo, tá? Para você seguir e para você não voltar mais para o problema, tá? Se você segue uma coisa e não segue outra, você se perde aí no caminho. E aí o problema volta e você fala, ah, mas não deu certo porque eu fiz isso aí que você falou na live, mas não deu certo. Mas aí você fez isso aqui que eu falei na live e todo o restante. Todas as outras partes. O que você conseguiu aplicar? Tá certo? Então não se perde aí no seu processo, tá bem? Sobre a questão de quantidade. Quando pensamos uma pessoa que, seja a pessoa, olha só a informação valiosa, hein? Seja uma pessoa que quer emagrecer ou uma pessoa que quer manter o tônus muscular, não quer emagrecer, quer manter tônus, não quer ficar flácido e tudo mais. A informação da distribuição de proteína serve para os dois grupos. É igual, é semelhante. Então a pessoa que quer ganhar massa magra, o que que quer dizer isso? A pessoa que não quer ficar flácida, que quer ganhar peso, tá? Comparado com uma pessoa que quer emagrecer, a distribuição de alimentos construtores é da mesma forma. Então essa variedade, eu como três, quatro vezes por dia. Quantas vezes você come no dia? Ah, Sheila, eu como quatro vezes. Então essas quatro refeições tem que ter alimento construtor. Tá? Quatro vezes tem que ter algum alimento construtor ali na sua composição. Ah, Sheila, mas por exemplo, eu comi aqui uma fruta, uma fruta, nesse momento aqui eu tenho que comer um alimento construtor. Se você, olhando para o número de refeições que você faz no seu dia, se você faz três refeições, essas três refeições tem proteína e aquela fruta você comeu só para te trazer ali uma segurada para a sua próxima refeição. Então, ah, eu comi essa goiaba aqui ou essa ameixa só para me segurar para o que eu já vou jantar, porque eu já vou fazer a próxima refeição. Aí, nesse caso, não precisa se você está no seu processo de emagrecimento. Mas se você quer ganhar peso, o ideal é que tenha alimento construtor a todo momento que você vai comer. Se você quer combater flacidez, que tenha alimento construtor a todo momento que você vai comer. Tá certo? Se faltar o alimento construtor, esse processo fica difícil. E aí, chega final de semana, chega feriado, chega Natal, chega Páscoa, qualquer data é manter o mesmo ritmo, o mesmo fluxo. Não estou falando de perfeição. Estou falando assim, ah, vou comer, peraí, deixa eu ver qual é a fonte aqui. Eu não vou comer só o biscoito de polvilho, eu não vou comer só a tapioca, eu não vou comer só a banana, eu vou colocar algum alimento construtor. E alimento construtor, pessoas bem-nutridas, não tem magia. É um alimento mágico que ninguém sabe o que é, não são as proteínas, tá certo? É aquilo que eu dei de exemplo no começo. Então, entre todos os grupos das carnes, a Sheila, qualquer refeição eu posso comer qualquer grupo das carnes? Sim, gente. Quem deu o nome para as nossas refeições, café da manhã, almoço, jantar, lanche, foi indústria de um mercado, das coisas que vende em supermercado. Nosso corpo, ele quer comida, ele quer se nutrir. Não importa o nome que você dê para a sua refeição. Se de manhã você quer tomar ou comer um escondidinho, você pode. Tá? Então, se de manhã você quer comer um escondidinho, você pode. Ah, de manhã eu quero comer o que sobrou no jantar. Você pode. Tá certo? Seu corpo não fala assim, então me manda uma granola com leite de manhã. Não, isso não faz sentido. E em algum momento você foi condicionada talvez a acreditar que isso é o certo, né? Uma criança foi condicionada a aprender e nós levamos isso para a vida adulta que comer o café da manhã é leite com chocolate e bisnaguinha. Isso não faz sentido, certo? Entendam? Entenderam? Então, 100 gramas, quando eu penso em 100 gramas de alimento, não é 100 gramas de proteína, tá? Então, se eu como ali, por exemplo, 100 gramas de frango, um exemplo, tá? Eu não estou recebendo 100 gramas de proteína. Eu recebo, dentro daquele frango, tem uma quantidade de proteína. Um exemplo, 25 a 30 gramas de proteína. Você não precisa decorar números, tá? Não precisa decorar isso. Da mesma forma que eu consumo 100 gramas de feijão de qualquer tipo, não vai me trazer 100 gramas de proteína. 100 gramas de feijão vai me trazer, em média, 7 gramas de proteína. Tá? É mais ou menos isso daqui, tá bem? Então, quando eu penso em cada refeição, então, de manhã, no café da manhã, eu quero tomar uma sopa de feijão, eu posso? Pode. Por que não? Quem disse pra você que você não pode? Você concorda que tomar sopa de feijão é melhor comer uma bisnaguinha? Faz sentido pra vocês? A Sheila, mas eu gosto mais de comer a bisnaguinha. é, provavelmente você aprendeu isso desde criança com a bisnaguinha, tá tudo certo? Eu também fui condicionada a alguns hábitos, alguns gatilhos, principalmente por conta de propagandas e tudo mais, e a gente desvincula, a gente faz o desmame disso, né? Estamos aqui pra evoluir, prosperar, aprender, tá certo? E isso você vai corrigir, tá certo? Dentro lá do método, então, pessoas bem-nutridas, hoje, abertura relâmpago pro método, então, quem quer receber o passo a passo completo do método Você no Controle, link está no perfil dentro do grupo do Telegram, tem as informações, tá? Dentro do grupo do WhatsApp, pra quem estava dentro da jornada, também tem as informações, está aberta uma condição especial pra vocês. Então, quem quer entrar, quer resolver, quer receber todo o passo a passo, entra lá e receba as informações. Depois de hoje, quando completar essas 24 horas que abriu, se não me engano, 7 da manhã que a gente abriu, 7 da manhã de amanhã encerra, então, turma 14 fechada, eu resolvi abrir por conta de boletos, tá? Muita gente gera boleto e aí não dá tempo de pagar, esquece de pagar e tudo mais, então, fica as vagas pendentes. Como sobraram essas vagas, então, estamos fazendo essa reabertura por 24 horas, tem um número limitado de vagas, tem uma condição especial exatamente para as pessoas que estavam indecisas não tenho certeza ainda, não sei se é para mim, tem lá todo um prazo que você pode usufruir do conteúdo sem custo, tá? Sem custo, o custo é todo meu, todo o investimento, tudo isso que é feito, o custo é meu, se eu decidir não ficar, tem lá a condição especial, você pode sair, tá certo? Então, é por 24 horas depois voltamos a nossa energia para a turma 14, tá bem? E qualquer dúvida sobre isso, coloca aqui nos comentários que no final eu tiro, tá? Então, a gente está conversando sobre o conteúdo sobre os alimentos construtores e no final eu tiro as dúvidas em relação a essa reabertura, tá bem? Então, a distribuição, pensa dessa seguinte forma, então, se você está com gordura sobrando ou se você está com baixa muscular, então se você está, a Atila está balangandando tudo aqui, inventei essa palavra hoje, está tudo flácido e eu não consigo melhorar isso e a minha imunidade vive baixa, eu vivo usando alguma medicação ou eu vivo querendo conquistar alguma coisa e o meu sistema imunológico não me permite e a minha estética também não está agradável, então eu tenho que pensar nessa distribuição, tá certo? Desses alimentos que eu citei a vocês. A média, vocês vão precisar fazer cálculos, tá? Mas pense o seguinte, se uma mulher pesa 60 quilos, então o mínimo que ela tem que consumir por dia de proteína seriam 60 gramas de proteína, lembra que eu falei que o frango ali tem mais ou menos 25 gramas de proteína, 100 gramas do frango ou 100 gramas de feijão tem 7 gramas de proteína, então 100 gramas de feijão sem mais nada, tá? Isso isolado. Só que aí lembra também que eu falei que dependendo se você coloca muitos ingredientes e o corpo está sobrecarregado, ele não consegue aproveitar todos os nutrientes naquela refeição, ele aproveita uma parte, a outra ele não aproveita você excreta, você manda embora nas fezes, então nem tudo que eu como eu absorvo, porque depende de como está o meu processo digestivo, como está a minha fase de eliminação e quem está no método e vai acessar o conteúdo aqui da turma 14, lá na fase de eliminação, que é a fase do próximo encontro que a gente vai conversar em detalhes sobre isso, essa fase de eliminação vai precisar funcionar muito bem, porque aquilo que não funcionou eu mando embora e aí quando eu como outros alimentos, que eu faço a minha primeira refeição do dia que eu mando alimentos construtores, eu consigo ter um bom aproveitamento disso, eu consigo ter uma boa absorção, tá certo? Meu corpo consegue, opa, deixa eu aproveitar isso para eu constituir uma massa muscular, para a imunidade, para eu cuidar da beleza dessa bem nutrida, para o cuidado da pele, do cabelo, tá bem? Para que essa bem nutrida fique aí firme e forte no sentido de que ela consegue dar conta aí de invasores de qualquer tipo, tá certo? É para isso que servem os alimentos construtores. Todo alimento tem a sua, tem o seu poder na nossa vida, na nossa existência. Não tem nenhum alimento isolado que seja mágico, que seja, nossa, esse daqui, se não comer, isso aqui você vai ficar mal. Existem os grupos de alimentos que de acordo com a região que você mora, onde você está e tudo mais, é mais fácil acesso. E pensando em alimentos construtores, entram todos os grupos aí do feijão e das carnes, tá certo? Então, o cálculo é esse. Quando eu quero ganhar, então, pensa o seguinte, eu achei lá, eu quero ganhar mais peso e eu estou muito flácida, essa conta, ela precisa ser um pouco maior. Só que você vai respeitar também o seu processo de digestão e de, eu estou sentindo aqui que o meu sistema digestivo está sobrecarregado. Por isso que em alguns momentos entram as suplementações, porque nem todo mundo consegue a todo momento consumir as fontes desses alimentos. construtores. Às vezes você está viajando, por exemplo, ou você está num parque e ali não tem nada para você poder consumir de alimento construtor. Você vai fazer o quê? Você vai pegar ali alguma coisa, um suplemento, um sachê de suplemento ou uma barra de proteína de ótima qualidade e você vai usufruir dessa proteína dentro desses produtos alimentícios. Então, dentro do sachêzinho ali de suplemento. Por isso que quando uma pessoa está internada em UTI, a terapia nutricional que ela recebe, dieta interal ou parenteral que vai direto ali no sistema de absorção, nos intestinos ali da pessoa, dentro ali daquele saquinho, não sei se vocês já viram alguém internado, tem uma composição com alimentos construtores, reguladores, energéticos. É uma fórmula, assim como uma fórmula infantil, apesar das fórmulas infantis serem bem, a grande maioria ruim, né? Mas é só um exemplo de que ali dentro daquela composição eu tenho uma suplementação, tá? E dentro de um sachê você encontra essa mesma coisa que vai substituir aquela proteína que você não consegue comer naquele momento. Quando um astronauta vai para a Lua, ele leva proteína ali dentro de um sachê para consumir alimentos liofilizados. Então, hoje com a tecnologia a gente consegue em alguns momentos que a gente não quer pensar em comer é alimento construtor e os outros alimentos também, mas aqui o foco hoje é o alimento construtor. A gente consegue comer esse alimento ensacado, aproveitar disso e ser um suplemento de ótima qualidade. São todas as marcas? Não. É fácil de encontrar isso em farmácia, em qualquer lugar? Não. Não é, tá certo? Nem toda farmácia tem suplementos de ótima qualidade. Nem toda loja vai te oferecer um suplemento de ótima qualidade. Tem problema com aromatizantes, adoçantes, acidulantes, tudo aquilo que vai dentro da composição. Tem suplemento de proteína que tem uma coloração que é mais artificial do que você comer um negócio ensacado. Então, exige uma cautela pra compra. E dentro lá do passo da terapia nutricional no método, o que comer, quando tem lá a parte do que comer, tem toda a recomendação se você tiver a necessidade de investir em suplementos você encontra a informação lá, tá certo? Então, você coloca lá tem as informações das marcas, onde comprar e onde comprar. Você não fica perdido em nenhum momento. Então, você tem todas as informações, tá certo? Por isso que uma pessoa que quer ganhar, ela tem que consumir um exemplo, duas gramas de proteína. Pensa, se a mesma pessoa de 60 quilos, ela tem que consumir duas gramas de proteína, ela tem que consumir um exemplo, 120 gramas de proteína ao longo do dia. Então, pode ser que chegue um dia que ela, hoje no café da manhã eu não tô afim de comer essa proteína. Então, ela vai lá e ela bate uma vitamina com esse suplemento que vai oferecer a proteína pra ela. Só que tem que ter fome, tá? Tem que ter fome. Então, eu tô com fome, eu faço isso. Sheila, eu não tenho fome e quero ganhar massa magra. Aí, no caso, você vai ter que manter uma sequência, um número de refeições. Então, mantém fixo pelo menos três refeições e nessas três tem que manter essa quantidade. Por que eu tô falando tanto de massa magra? Porque massa magra e imunidade andam juntas. Andam juntas. uma pessoa que está perdendo massa magra, que está ficando muito flácida, é uma pessoa que está ficando desnutrida e é uma pessoa que vai ter baixa imunidade. Em algum momento, ela vai ter alguma... Ah, apareceu uma rinite, ah, apareceu aqui uma infecção, ah, apareceu a micose que não vai embora, ah, é a candidíase de novo, ah, é uma doença de pele, ah, é o meu couro cabeludo que não está saudável. Então, anda junto, tá? Andam junto. Só que no processo de recuperação, de restauração, o teu corpo vai recuperar, vai restaurar o seu sistema imunológico, os órgãos que são mais importantes e depois, quando sobrar, vai ter uma resposta ali na estética. Isso demora muito tempo? Não, não demora muito tempo, mas lembra da reforma. Você está fazendo a sua reforma, a sua reconstrução e aí você deixa de comprar material para a sua reconstrução. Aí a sua casa fica parada, a obra para. Aí o que acontece? Ali os funcionários da obra ficam sentados ali parados sem fazer nada. Por quê? Porque está faltando matéria-prima no teu corpo também. Como vai recuperar e regenerar o corpo só tomando a medicação e os funcionários ali tudo parado? Então, os funcionários estão lá, beleza, você tomou aí a medicação, parabéns para você. E agora? E o restante? Ah, passou a pomada, legal que você passou a pomada, parou, cessou a coceira, que bom, controlado, assumiu o controle disso. Mas e agora, para recuperar e regenerar? Qual é a parte? Qual é o que você está fazendo para esse processo dar certo de fato? Tá? Então, tudo isso precisa estar alinhado. Então, o passo a passo precisa ser seguido e organizado para que você entenda como seu corpo funciona e, opa, entendi o caminho? Já sei, né? Qualquer sinalização de alguma coisa, opa, passou o final de semana, eu pulei as refeições, fiz uma refeição, fui lá para um exemplo, né? Fui para um almoço em família, só teve massa, espaguete, família de italiano, um exemplo e tudo mais, eu percebi que faltou alimento construtor naquela refeição. Isso sem falar dos outros grupos que, como eu disse, hoje aqui o foco são dos alimentos construtores, tá? Então, você percebe que naquele dia você não foi adequada com a obra, com a regeneração da sua casa, os seus funcionários ficaram parados esperando matéria-prima, tá? E aí o lado bom, o lado bom da nossa existência, do nosso funcionamento, é que a gente pode todos os dias melhorar e regenerar. Então, ontem eu falei, pô, hoje eu não vou falhar, tudo bem, ontem eu falei, beleza, percebi que eu falei, então agora eu não vou falhar, tá? Ontem o meu café da manhã foi só um pão de queijo com café com leite, tá? Então, peraí, deixa aqui nessa refeição, agora na próxima eu vou, eu vou restaurar e vou recuperar, tá certo? E comer pessoas bem-nutridas não deve ser uma obrigação, não é uma obrigação comer forçado, você tem que comer nos momentos que você sente fome, apetite, tá? Então, eu estou com fome. Então, um amigo meu, a gente estava conversando e ele falou assim, ai, não estou com fome, não estou com um pouquinho de fome, eu falei assim, ah, mas ele me perguntou, o que eu vou comer? Ele falou assim, eu vou tomar um suco de açaí com banana, eu falei, mas e a proteína, e o alimento construtor? Porque ele está na fase, ele está aplicando o método, tá? É por isso. Ele perguntou a minha opinião, eu falei assim, e o alimento construtor? Ah, não, mas eu não estou com muita fome. Mas, se você não está com muita fome, por que você vai tomar esse suco de açaí com banana? Então, espera a fome chegar, porque aí você come o alimento construtor e aí sim, você acompanha com esse suco de açaí com banana. Entenda que, na verdade, ele não estava com apetite ainda para fazer uma refeição. Então, ele queria se dar de presente um suquinho de açaí com banana, que é um mimo, uma coisa que ele gosta e tudo mais, mas ele não estava pensando na regeneração dele, na reconstrução dele. Então, os funcionários dele iam ficar parados ali sem receber o alimento construtor e ele ia mandar só ali a vitamina de açaí com banana e não ia consumir nenhuma fonte de proteína. Então, às vezes, há uma sabotagem por parte ali da pessoa que está no processo de recuperação, de regeneração, que quando não entende, não aplica, aprende ali o conteúdo do passo a passo, às vezes, ela pode se perder no caminho e falar assim, ah, eu não estou com fome para comer a proteína ou o alimento construtor, mas estou com fome para comer ali um mimozinho, um negocinho. Então, tem que ser uma atitude em alguns momentos mais racional do que emocional. Racional do que emocional. Eu tenho que ter muita clareza do meu propósito e ser firme nesse propósito. E o ser firme nesse propósito não quer dizer que você não vai comer as coisas que você gosta, que te agrade e tudo mais, mas que o alimento construtor é um dos pilares para você evoluir no seu processo. É um dos pilares para que faça com que tudo fique certo aí na sua obra. Então, os seus funcionários precisam disso. Ah, eu tenho muita dificuldade de consumir proteínas e tudo mais. Então, suplementa. Então, não encontre problema, encontra a solução. Ou você come ou você suplementa, não tem outro caminho. Ah, não tenho apetite. Então, espera o apetite chegar. Espera a fome chegar. Ah, mas eu estou perdendo peso. Então, tem que comer. Então, você precisa encontrar um caminho. Se tudo é um problema para você, algum caminho você tem que encontrar. Ou você come ou você não come. Ou você suplementa ou você come. Então, você vai se encontrar nessas informações. Você vai ter que testar isso, tá certo? Testar. Então, para vencer a síndrome fúngica, essa parte de reconstrução, de regeneração e para que sua estética também tenha essa resposta positiva, não pode falhar, tá certo? Isso serve para quem treina, para quem não treina, isso serve para quem quer emagrecer e quer ganhar massa magra. É igual. É igual. Não pode ter falha nisso. Falar assim, a pessoa aqui treina, tudo mais. Se você está treinando e pegando pesado, você está com síndrome fúngica, você está fazendo errado. Pegando pesado, além, além daquilo que você já está treinada, tá? Porque o seu corpo está recuperando o sistema imunológico. Pensa uma pessoa acamada. A pessoa acamada vai pegar peso e agachar? Ela está acamada. Ela está sem força. Ela está recuperando o sistema imunológico. Então, se você está com uma infecção de repetição, você tem que recuperar esse sistema imunológico. Você está adoecida. O adoecido. Tá certo? Então, pensando aqui, alimentos construtores, vejam a benção que é a gente ter informação, ter conhecimento, de subir degraus, né? Para a gente evoluir, prosperar na nossa saúde, em todos os outros pilares, família, trabalho e assim por diante. E hoje, Pessoas Bem Nutridas está aberta as inscrições por 24 horas do método. Então, abertura relâmpago por conta, como eu disse, dos boletos que ficaram pendentes. E aí, a gente pegou esse número de boletos das pessoas que não fizeram pagamento, esqueceram de pagar esses boletos e tudo mais e reabrimos com um número ali específico. Então, se você tem interesse, Sheila, eu entendi que eu preciso de um passo a passo, porque esse ano eu quero estar maravilhosa, esse ano eu quero vencer síndrome fúngica, esse ano eu quero estética, esse ano eu quero conquista na minha vida, esse ano eu quero me sentir linda, né? E eu se sentir linda, gente, quando eu falo isso, porque eu escutei uma bem nutrida falando assim, eu estou me sentindo linda, porque quando a gente está no quadro de síndrome fúngica, a nossa autoestima está lá no chão, a gente perde as nossas conquistas, é um ano que se perde, é uma vida que se perde, porque tempo é vida, e se você não regenera, não recupera, você está perdendo vida, é mais um dia que você está sem conquistar alguma coisa, saúde é um pilar essencial para que todos os outros estejam organizados, então, se você já esteve aí no seu momento de escuridão, sem saber o caminho, sem saber para onde ir, aqui você está recebendo despertar, você não é uma pessoa mais sem informação, você tem informação, o que te falta é ação, o que você vai fazer com essa ação, o que você vai fazer com essa informação, eu quero organizar isso e colocar isso em prática e resolver isso em 2022, não, eu vou deixar isso para depois, vou priorizar trabalho e família e vou ficar adoecida, vou ficar me sentindo mal, vou ficar me sentindo com uma estética abalada, com uma massa magra desestabilizada, com baixa imunidade e vou priorizar os outros pilares, é isso que você quer para você? Se sim, é o teu caminho, não tem certo e errado, tem escolhas, então, o que você escolhe para 2022? Se você escolhe vencer esses sinais e sintomas do super crescimento de fungos, entra aqui, link do perfil, entra no grupo do Telegram ou lá no grupo do WhatsApp da jornada se você estava lá e veja as informações dessa reabertura por 24 horas, tá certo? Se ficar alguma dúvida, pode mandar por direct que a gente vai tirar as dúvidas por direct ou na página onde tem ali todos os detalhes, pagamento mensal, pagamento anual, o tempo que você pode aproveitar do conteúdo sem ter custo para você, tá certo? Ah, não é para mim, então você pode sair, então todas as informações estão lá, tá certo? Então, entra aqui no link e tira as suas informações, tá bem? E para vocês aí que curtiram esse conteúdo aí dos alimentos construtores, saibam que isso é um dos pilares, tá? Só com essa informação você vence a síndrome fúngica? não, porque você precisa de todo um outro cuidado da fase de eliminação, de biofilme, você precisa cuidar e da reconstrução, então a reconstrução exige outros alimentos, outros nutrientes, pode exigir suplementação em alguns momentos da sua vida e tudo isso a gente vai passar por esse processo juntos, tá certo? Você não vai passar por isso sozinho, então o próximo encontro para quem entrar agora vai ser na próxima segunda-feira, então você tem um encontro comigo que a gente vai falar sobre a fase de eliminação, então toda a fase aí de eliminação de biofilme de fungos, toda a fase dos gatilhos, toda a fase das vias de eliminação, respiração, transpiração, fezes, urina, todas essas vias precisam estar alinhadas e você precisa acertar essa quebra desse biofilme, então como você vai eliminar o seu biofilme? Você precisa eliminar esse biofilme? Com o que você vai eliminar? É via natural, via medicamentosa que o médico prescreveu para você? Qual é o caminho que você vai seguir? Quem precisa, quem não precisa? Então tudo isso nós conversaremos no nosso próximo encontro, bem que a segunda-feira às seis da tarde fica gravado, tá certo? Para quem entrar no método hoje, lá na plataforma tem o conteúdo de forma organizada, tá? Que você vai assistir os passos, então não pule etapas, então está escrito passo um, é porque é o passo um, então você vai seguir lá passo um, passo dois, passo três e assim por diante, tá bem? Então dentro desse passo a passo, a cada passo a passo você tem um encontro comigo, e aí eu tenho que esperar um encontro para poder perguntar? Não, as perguntas do dia-a-dia você pergunta lá na plataforma que você tem o suporte, assessoria nutricional para você não ficar com nenhuma dúvida enquanto você assiste o conteúdo, assistiu o conteúdo, fez ali o seu resumo para você aprender de vez e ter autonomia sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre a sua estética, sobre a sua nutrição, opa, fiz o meu resumo, fiquei com dúvida, pergunta, tira a sua dúvida e passa ali para o próximo passo, tá certo? Então você tem todo esse suporte dentro da plataforma, tá? Então se você decidir entrar hoje e você fizer o pagamento em boleto, tem um tempo de compensação e se você esquecer de pagar esse boleto, tá? Esquece de pagar o boleto e você não entra, você está fora porque você não pagou o boleto, tá? Tem algumas pessoas que vieram mandar mensagem, ah, mas não entrei, mas fez o pagamento do boleto? Não, não é só gerar o boleto, tem que fazer o pagamento, tá certo? E quem decidir fazer o pagamento mensal ou anual tem diferença? Se você deixar de pagar o mensal, um exemplo, você esqueceu de pagar, o que vai acontecer? Você estará fora do método, é isso, é igual, por exemplo, ah, eu esqueço de pagar uma assinatura, você esquece de pagar sua conta de luz, aí você não está recebendo luz, aí vai ser a mesma coisa dentro do método, tá certo? Então se você esquecer de pagar ou se decidir não pagar, você não recebe o restante do conteúdo, você não recebe assessoria, você não recebe tudo passo a passo, essa é a única diferença, você não vai receber menos por entrar mensal ou mais por entrar anual, o importante é você se comprometer em entrar e se comprometer, eu vou resolver isso, então eu vou resolver, eu vou assumir o controle disso para que a minha imunidade esteja no controle, para que meu corpo funcione do jeito certo e para eu sentir aquilo que eu desejo sentir, então foca no que você deseja sentir, mulher ou homem, porque tem muito homem no método também, o que você deseja sentir? Eu não quero mais ter essas infecções de repetição, eu não quero mais ter esses problemas de pele, mas agora você não vai emanar o que eu não quero, a partir de agora você vai falar assim, o que eu quero? Eu quero em 2022 estar mais bonita, eu quero em 2022 ter relação sexual sem me preocupar com infecção de repetição, eu quero ter libido, eu quero ter desejo sexual, eu quero ter a pele bonita, eu quero ter a massa magra adequada, então você coloca aí o que você quer, agora você não vai colocar mais o que você não quer, o que você não quer eu já te mostrei, eu venho te mostrando aqui todos os problemas que estão relacionados a sinais e sintomas da má alimentação, da desnutrição, na verdade, e que geram fungos e que vai te trazer esse transtorno, então o que você não quer eu já estou te mostrando, o que você quer sentir é o que você vai adotar a partir do momento que você entra lá no método dentro do passo a passo, tá certo? então se você tem queixas aí, infecções de repetição, micose, tem falha do seu sistema imunológico, então vive adoecendo, tem micose, candidias e coceiras de qualquer tipo, descamação na virilha, tem acne funge, que são as bolinhas que coçam aí na região das costas do rosto, tem queratose pilar, então as bolinhas atrás do braço, tem aí a caspa, tem a dermatite, então o couro cabeludo tá sempre adoecendo, você percebe esses sinais, você percebe que o seu ânimo, a sua energia está sendo escoada pelo ralo, porque não só por uma questão de não dormir bem, é uma questão de que algo de errado está acontecendo com o teu corpo, então você está juntando esses sinais e sintomas junto com as infecções fúngicas de repetição, com os intestinos que não estão funcionando do jeito que você quer, você não elimina aquilo que você come, então se você come, você tem que eliminar todos os dias, então isso é uma sinalização, seu corpo tá te sacudindo, tá implorando por ajuda. Então se a sua digestão não está adequada, está com excesso de gases, excesso de estufamento, então tudo isso está sinalizando que você está num quadro aí de desbiose com prevalência fúngica. A prevalência fúngica é quando você tem os sinais e sintomas descompensados de fungos no corpo, tá certo? E aí todo o passo a passo ele é organizado pra que você vença isso, tá bem? Então você vença o excesso de fungos, melhore e vença, né, essa imunidade baixa, porque imunidade, ah, é assim mesmo, a imunidade foi sempre baixa, isso é errado. Se alguém te ensinou assim que é normal aceitar isso, não é, tá? Não tem essa de imunidade baixa e nem de imunidade alta. É uma imunidade que funciona. É uma imunidade que funciona. E uma imunidade que funciona precisa de matéria-prima. E se a sua não está funcionando, é porque está faltando matéria-prima. Está faltando a matéria-prima e está faltando absorção ou um ou outro ou os dois, tá bem? E dentro da terapia nutricional, que essa é um pilar, vem todas as outras fases, tá? Como eu disse pra vocês. Então, a fase de regeneração, fase de eliminação, a fase de reconstrução e a fase de manutenção. E aí, a fase de manutenção, pessoas bem nutridas, a gente vai se dedicar e vai focar pra controle hormonal, pra você prevenir e evitar coisas em relação ao seu envelhecimento que você pode, com a informação antes do tempo ou se você já está nessa fase, você recebendo essa informação, você vai saber o que você vai fazer com isso, né? Pra não deixar o seu processo te levar da vida antes do tempo, que é essa realidade. Porque às vezes você está sobrevivendo, mas não está vivendo. Então, aqui, a condição é te colocar para viver e não para sobreviver. É isso que eu entrego lá, tá certo? Dentro do método, a Adel perguntou aqui, alimentação na menopausa é igual? Sim. Agora, o que você vai buscar dentro lá da explicação que eu coloco no módulo de manutenção é se você vai buscar a reposição desses hormônios. Então, se você vai colocar hormônios bioidênticos no seu corpo, tá? Isso é uma decisão sua junto com o seu médico, tá bem? Mas a parte da terapia nutricional com o objetivo de vencer os sinais e sintomas, sim, é o mesmo, tá? Ah, eu vou querer, eu quero ganhar, quero melhorar a minha massa magra, minha flacidez e tudo mais. Isso comporta? Claro que comporta, como eu disse pra vocês. Quem tem baixa massa magra, quem está ficando muito flácida, quem está com esse problema, é uma pessoa que em algum momento vai ter um aviso do corpo que está com baixa imunidade, que está adoecendo, porque músculo é sinal de imunidade adequada, tá? Massa magra é sinal de imunidade adequada. Então, seja pra homem ou pra mulher, você pega ali num braço do homem, tá flácida, com muita gordura no peitoral, a mesma coisa. Então, o homem que tem muita gordura na mama, no tronco, isso é um sinal que ele está ficando ou está com baixa imunidade já, independente da condição, tá certo? Gestante pode fazer sim, me não tem contraindicação, a Mi Ferreira perguntou. A questão é que a parte de eliminação de suplementos antifúngicos, assim como medicações, tem restrições para gestantes e lactantes. Alguns tem, outros não, tá certo? Então, dentro do passo a passo, eu explico quando tem, quando não tem. Da mesma forma que tem lá na bula da medicação, fala, ó, isso aqui traz risco para gestante. Vai dar essa medicação aqui, mas isso aqui traz risco. Então, isso está escrito aqui na bula. Dentro da lei do passo a passo, eu também passo essas informações de quando é arriscado, quando você pode consumir sem problema algum, tá certo? Então, está disponível todas as condições especiais, o tempo de acesso que vocês têm para vocês verificarem o conteúdo, falar assim, ah, isso aqui é para mim mesmo, é isso, curtir o passo a passo, vou me agarrar nisso daqui, é isso que eu quero para a minha vida, para a minha existência, para a minha saúde, para vencer síndrome fúngica, você segue comigo, se você decidir não seguir, você sai, tá? A única coisa que a minha equipe vai perguntar é, por qual motivo, o que você não gostou, é só isso, você sai, tá? Ninguém vai pedir para você continuar pagando nada se você desejar não ficar, tá certo? É claro que nós queremos que você fique e que você vença a síndrome fúngica, mas o despertar, como eu digo sempre aqui, ele é o único, nem todas as pessoas estão prontas para priorizar a saúde, porque tem pessoas que querem priorizar trabalho e família e estão se deixando em segundo plano, então estão se deixando para depois, e aí quando a dor vem, quando o incômodo vem muito forte, aí é o momento que a pessoa costuma se priorizar, isso acontece com todos nós, em algum momento da vida a gente faz isso, que desculpem o termo, é um, eu ia usar um termo aqui ruim, mas não gosto de falar a palavra ou não, mas é muito insano a gente fazer isso com a gente, eu já fiz isso também, então eu sei quando a pessoa faz isso e prioriza esse outro pilar, eu sei o que ela está sentindo e muitas vezes envolve autoestima também, então é uma busca aí errada e que traz uma conta, e o que é essa conta? É a conta da doença, a conta da saúde, então essa conta aí chega, tá bom? Ana Paula perguntou uma dúvida, fiz um teste onde falou que eu tenho intestino permeável, seria inflamação fúngica talvez, depende dos outros sinais e sintomas, Ana Paula, o que é um intestino permeável? Nada mais é que uma pessoa que recebeu muitas medicações em algum momento da vida, ou sempre está precisando usar alguma medicação, é uma pessoa que tem muito estufamento, que tem muitos gases, é uma pessoa que está sempre com sinal de desnutrição, então isso é uma sinalização de um intestino que não está com o tecido recuperado, então ele está permeável, é igual uma peneira, você coloca ali a peneira, passa a água, então é igual um tecido, então eu pego um tecido, eu jogo água, passa água nesse tecido, então o tecido dos seus intestinos precisa de reconstrução, então é exatamente esse conteúdo que eu falei aqui hoje, então a reconstrução ela exige do teu corpo matéria-prima, é uma vez no ano que isso acontece? Não, gente, não, não é uma vez no ano, tá? Então pensa assim, que situação, né? A pessoa vai lá no médico, está doente e tudo mais, faz uma cirurgia, toma uma pancada de antibiótico e não cuida da parte da reconstrução do corpo dela, porque ela nem sabe que ela tem que fazer isso, nem foi orientado a parte de terapia nutricional, e aí de repente ela começa a ter queixa fúngica, então começou a crescer fungo no corpo dessa pessoa, por quê? Porque não teve reconstrução, não teve regeneração, faltou um processo, tomou medicação e faltou o processo aí da regeneração, tá certo? Então, para uma pessoa que tem sinais e sintomas de crescimento de fungos, como, ah, o quadro aqui que a Ana Paula citou, eu tenho a diarreia, eu tenho coceiras, a minha língua está muito esbranquiçada, então, tem sinalização de fungos no corpo ou sinalização de crescimento de fungos nos intestinos, Ana Paula, com diarreia, sinalização de crescimento de fungos nos intestinos, então sim, o método serve para você, tá bem? E aí, essa questão da diarreia, em algumas pessoas pode dar diarreia, em outras pessoas pode deixar o intestino preso, tá? Então, esse acontecimento, ele varia de pessoa para pessoa, porque depende de tudo aquilo que vive dentro da pessoa, de onde ela passou a vida dela, então, onde ela nasceu, com quem ela viveu, onde ela mora, então, isso que vive dentro de nós, esse ecossistema muda de acordo com o ambiente que a gente está, então, se eu estou morando aqui no Rio e de repente vou morar na Amazônia, o meu ecossistema, ele tende a mudar, tá? Então, isso depende do que eu vou entrar em contato, tá certo? E tem uma parte desse ecossistema, desses bichinhos, que a gente recebe já desde criancinha, que aí fica com a gente praticamente a vida inteira, tá certo? E o que a gente tem que fazer, manter aqueles bichinhos, que a gente sabe que traz benefício, a gente tem que ser mais inteligente que os bichinhos, se o bichinho é mais inteligente que a gente, o que ele faz? Ele rouba toda a nossa energia, ele rouba todos os nossos nutrientes, eles ficam fortes e a gente fica o que? Fraca, desnutrida, com baixa imunidade, com cabelo feio, com a pele feia, com inchaço na barriga, com baixa massa muscular, então, é isso que acontece, tá certo? A Cris perguntou, qual a duração do tratamento e acompanhamento? A minha sugestão é que você aplique o método em até três meses, tá? Três meses aplicando o método. Sheila, eu posso aplicar antes em menos tempo? Pode, isso, o ritmo é o de cada pessoa, mais de três meses para assistir o método, isso mostra que você está se deixando para depois e você não está seguindo o ritmo, o ritmo é até três meses, tá? Então, o nosso próximo encontro, Cris, é na segunda-feira, eu vou passar todas as recomendações, as orientações da fase de eliminação, então, entramos aí na fase de eliminação, tá bem? E, para quem está perdido e entrou aqui agora, inscrição para o método aberto por 24 horas por conta dos boletos que ficaram pendentes de pagamento, essas pessoas não pagaram e eu estou abrindo por 24 horas com condições especiais que eu nunca abri antes, é a primeira vez que eu abro nessas condições, porque muita gente veio pedindo direct, não deu tempo, não tinha entendido e tudo mais, eu falei assim, eu vou esperar os boletos quando passar essa fase dos boletos aqui e aí depois eu volto aqui para falar se está disponível ou se não está, tá bem? Olha, olha a Ana Paula aqui dando o relato dela, a Ana Paula entendeu exatamente, ó, ela fez a cirurgia plástica, a alimentação dela era boa, só que assim, para a cirurgia plástica nossa alimentação tem que ser boa, seja tirar o dente do sísio, sísio, sísio é ótimo, sísio, seja cirurgia de algo que, ah, vou colocar uma prótese, seja algo mais grave, tem que ter uma fase de regeneração, tem, qualquer coisa, pessoas bem nutricionais, forem fazer, mexer no corpo de vocês, que exija o uso de antibióticos, que exija o uso de corticoide, que exija o uso de anti-inflamatório, ou se você está usando anticoncepcional, você tem que ter uma tensão, ah, sei lá, mas todo mundo passa em algum momento por isso, exatamente, em algum momento, todas as pessoas da face da terra que querem ter uma vida digna, querem viver e não querem sobreviver, terão que aprender isso daqui, terão que aprender a ficar bem nutridas, e você não pode ficar refém, eu não quero que você fique refém de um consultório sentado na minha frente, sem entender o processo, tudo que eu expliquei aqui da fase de reconstrução, eu tenho certeza que aí deu uma girada, fez assim, opa, eu não tinha pensado dessa forma, deixa eu prestar mais atenção nisso, e exatamente, eu quero ensinar, eu ensino aqui, vocês querem não, porque eu ensino, eu ensino vocês aqui a terem o pensar de uma forma clara, simples, de como construir a alimentação de vocês, de uma forma sustentável, que vocês tenham autonomia, e que vocês tenham recompensa por isso, e a recompensa não é só apenas não sentir dor, que isso é maravilhoso, não sentir dor é incrível, quem já passou para o quadro de síndrome fúrgica sabe como é, mas também, você tem a sua recompensa estética, que muitas vezes a mulher passa a vida frustrada, o homem também, e não tem essa recompensa, e acha que é uma questão do meu biotipo, da minha genética, porque assim, não, não é, não é, a nutrição traz beleza, a nutrição traz vitalidade, traz energia, a nutrição traz desejo, a nutrição ativa os seus hormônios para que você tenha desejo pela vida, desejo pelo sexo, desejo pelas conquistas, sem nutrição você não tem desejo, você não sonha, e com medicação, sem nutrição, você tem neblina mental, você mascar os seus pensamentos, você mascar a sua criatividade, e você acha que isso é da sua personalidade, e não é, está te faltando um pilar ali, fundamental, para a sua existência, não tem existência sem nutrição, e a terapia nutricional te resgata disso, sozinho, sozinho, ah, eu, é a Sheila que vai fazer isso, não, é você, eu vou te guiar, você vai aplicar, tá certo, eu estou ali para te dar o suporte, dentro ali do passo a passo, eu e a equipe, para fazer isso dar certo, e em breve você estar aqui, estará aqui, se desejar, fazendo uma live comigo, contando a sua história de vitória, que é isso que todas as bem-nutridas, que tem aqui o depoimento no meu feed, fazem como forma de espalhar a mensagem, porque em algum momento, elas estavam assim como você, perdidas, não sabiam o que fazer, e tudo mais, cruzaram com o conteúdo, venceram o quadro, e falaram assim, agora eu vou espalhar essa mensagem, para ajudar mais pessoas, que não estão conseguindo encontrar o caminho aí, da vitória, o caminho de eliminar esses sinais e sintomas, e que muitas vezes a pessoa passou a vida inteira, achando que era normal viver, com aqueles sinais e sintomas, seja uma enxaqueca, eu não falo muito de alguns sintomas, que não são tão frequentes, relatados por vocês, mas desde uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, que tem relação aí, com alergia alimentar tardia, e com um intestino permeável, igual a Ana Paula citou, mas também com todo um sistema imunológico comprometido, desde um problema de cabeça, como um problema, muitas vezes, de visão, de coceira no ouvido, coceira nos olhos, até de enxergar, enxergar, Sheila, sim, sem nutrientes, você não enxerga, lembra da cegueira noturna, você não vai lembrar, mas na aula você teve isso de ciência, cegueira noturna que tinha, na época de 1900 e bolinha, que era falta de nutriente, as pessoas tinham cegueira noturna, tá certo? Então, pessoas bem nutridas, qualquer dúvida sobre o método, se você está querendo entrar, então, Sheila, lá, estou decidida, quero entrar, quero tirar a sua dúvida, quero perguntar alguma coisa, entra aqui, pergunta no link, no link do perfil, não, no direct, pode mandar sua mensagem, tá? Que a gente estaremos ali para te ajudar, mas é só por 24 horas, depois encerra, turma 14 fechada, tá bem? Então, essa reabertura foi por conta dos boletos, para a gente poder organizar, fechar essa turma, por conta das pessoas que se comprometeram em pagar o boleto, não pagaram, então, abriu a oportunidade para as pessoas que estão, de fato, comprometidas a entrar e vencer a síndrome, fúngica, se cuidar e priorizar o pilar da nutrição, da saúde, priorizar você, né? Quando você prioriza a saúde, você se prioriza, e eu tenho certeza que você vai ter muito mais conquistas na sua família, no seu trabalho com o pilar saúde, funcionando do jeito certo. Então, um ótimo beijo para vocês, ótimo dia, espero vocês do outro lado, no método, você no controle. Um beijo!